Música Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sorriso, que sorriso, que sorriso Lá vem a turma Agora, agora pula Paco! Isso! Ô Tininha, eu acho que ele já está cansado Não, não está não, quer ver? Agora Paco, finge de morto Agora vivo Agora morto Paco, Paco, sai daí, senão esse troço vai te pegar A Tininha deve ter achado que eu era o curupira Mas tu viu que o Paco quase arrancou o teu capuz? Ele estava querendo brincar É, nem se assustou, boibá É, acho que ele te reconheceu pelo cheiro Os cachorros conhecem as pessoas pelo cheiro Ô, mas o que que tu tá querendo dizer com isso, hein? É, o Jura tá certo O Paco te reconheceu pelo cheiro Ô, e tu também tá querendo me chamar de fedorento, é? Não é isso, Tuca Se o Paco te reconheceu, as meninas podem se dar conta também É, é E se elas descobrem, acabou a nossa história Já sei Vamos trocar Outro de nós se disfarça de aibá Isso, grande ideia O Jura, por exemplo Isso, o Jura Ei Não, 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 não Peraí, não, por favor Eu nem sei dizer Aibá Aibá Sabe sim Sabe sim Acabou de dizer É, disse sim Disse sim Agora que eu quero ver É Olha aqui, ó Pronto O cargo é teu Tu és o ator principal É, mas espera E o cheiro? O Paco também me conhece Ah O teu cheiro é diferente do Tuca Vai confundir o Paco Oh, é, é Ih Então Ele veio para o nosso lado E começou a gritar assim Aibá 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 Ai, foi horrível É, e eu quase perdi o meu braço, Nina Ai, ele tentou arrancar teu braço Não Não A Mayra se agarrou em mim e quase arrancou ele A HBO Ah, 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 a mafia Xiii, a Nina desmaiou Ai, e agora? Fica para trás cachorrinho que eu posso te pegar Mas? Ué, tu não tem medo de mim, olha aqui ó Eu sou assustador, hein Uinn os amantes Certo. Que engravado! Faz de novo, por favor. De novo, de novo. Olha aqui, olha aqui, tu para com isso aí, tá? Coisa séria. Aqui, eu vou te assustar. Ué! Ué! O que é isso? O que se passa com Nina? Nina! É, não sei, não sei. Ih, me manda... Nina! 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 Eu... Adeus, vovô! Foi bom ser sua netinha Beth, fui eu que quebrei a perna da tua boneca Adeus, amigos queridos Adeus, Paco Ei, ei Paco! Ai, eu tô viva! Eu tô viva, graças a Deus! Baíra! Baíra, baíra! Pô, eu acho que tu exagerou na dose, tá, jura? Ué, vocês me disseram para ser intenso e vestir o personagem Eu mandei ver, ué Olha só, eu acho que é melhor a gente aposentar o Aibá, hein? Ah, eu também acho, eu também O negócio pode engrossar para o nosso lado, Júlio Poxa, até que eu tava curtindo, sabe? Aqui, ó, tinha até pensado em mudar um pouco a voz Quem sabe assim, ó Aibá! Olha só, jura Eu acho que é melhor a gente aposentar o Aibá O Aibá já era Poxa Adeus, Aibá Foi bom enquanto durou Vem, Paco A gente tem que voltar O Aibá ainda pode estar por aqui Vem, Paco É perigoso Não, não, não Não és perigoso Não, não, não Ei! Mas essas roupas aí Elas são do Aibá O que é que elas estão fazendo aqui nessa lixeira? Em frente à casa, tu jura? Esses meninos! Certamente não és perigoso Muito obrigada, Paco Agora eu entendi tudo Ah, mas isto não vai ficar assim Recadinho Júlia, vem jantar Não esqueça de apagar a luz Olá, está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal A Notícia Postal Com Carlos Arroba, que sou eu, é? A Anete Mail, eu aqui, ó E ainda Robinson, o Ratinho O mouse do Arroba e BitBit A caneta da Anete E hoje nós vamos falar do Correio Isso mesmo É esta prática que existe há mais de 4 mil anos Usada pelas pessoas para enviar mensagens E até encomendas umas para as outras Os historiadores acreditam que o Correio nasceu no Antigo Egito Como uma forma dos faraós comunicarem seus decretos por todo o reino Lembrando que eles usavam pranchetas de barro Ao invés do papel que usamos hoje Ou seja, o trabalho dos carteiros era bastante pesado Outros povos, como os cretenses, apostavam em um tipo diferente de carteiro Foram os primeiros a usarem os famosos pombos-correio Os aztecas foram os primeiros a dar um uniforme para os carteiros Estes uniformes os faziam ser bastante respeitados Além de lhes dar imunidade entre todas as tribos Foi só no século 19, lá na Europa, que os Correios deixaram de ser um privilégio dos governantes e dos mais ricos E passaram a ser mais acessíveis para todas as pessoas Uma coisa que facilitou muito o trabalho dos Correios foi a criação dos selos Os selos serviam tanto para provar que a pessoa pagou o envio da carta Como também para mostrar de onde a carta foi enviada E muitas pessoas, inclusive, começaram a colecionar os selos Inclusive eu... E agora vamos a uma reportagem especial do Tinta Repórter Que foi aos Correios para ver como funcionam as coisas por lá É contigo, Tinta! Oi, Anete! Oi, Arroba! Olha só, hoje é muito fácil da gente se comunicar Claro, a gente passa e recebe e-mails o tempo todo, né? Mas nem sempre foi assim E a correspondência só era feita por cartas enviadas pelos Correios Então, vamos descobrir agora como isso funciona Oi, moça, tudo bom? Tudo bom! Eu queria saber como é que eu faço para enviar essa carta aqui Olha, nós precisamos contar o envelope, endereçá-lo, colocar o nome do destinatário, o endereço, a cidade e o CEP E no verso colocamos o seu nome, o endereço e o CEP também Que legal! Puxa vida, não é tão difícil, né? Não, não é difícil, não E o CEP a gente sempre descobre aqui, né? Descobre, nós temos todos os CEPs Ah, que legal! E muitas crianças vêm aqui, assim, na agência do Correio para enviar cartas? Vêm, vêm As escolas trabalham bastante com as cartas O envio das cartas para desenvolver a comunicação entre as crianças E o Papai Noel, na época do Natal, enviam bastante cartas para o Papai Noel Que legal! E depois de entregar as cartas, para onde que elas vão? São encaminhadas para o centro de tratamento e lá são distribuídas para as entregas, para as unidades de entrega em todo o país Em todo o país? Inclusive fora do país Ah, claro! Para fora do país também Puxa, muito obrigado, hein? É muito legal De nada De nada Eu vou botar minha cartinha agora Tá certo Olha só, eu fiz tudo o que a senhora mandou, ó Preenchi bem direitinho Pode mandar É, tem que pesar, né? Tomara que não fique pesada demais Valeu, hein? Muito obrigado Tchau, tchau Então é isso, arroba Ianete Tinta Repórter diretamente dos Correios para o Jornal Legal Ai, eu adoro as reportagens do Tinta Ah, são sempre muito boas mesmo Olha, a produção quer me entregar uma encomenda Obrigado Hum, olha aqui, olha É do Tinta Ah, é do Tinta Vamos ver aqui Hum, que letra bonita, olha só Ah, olha que interessante Ele está dizendo aqui Para a gente lembrar para o pessoal Que além do Correio Tradicional Existe também o Correio Eletrônico Que nada mais é do que os famosos e-mails Eu adoro mandar e receber e-mails Mas também é sempre bom Receber uma cartinha escrita à mão Não é, arroba? É verdade E com essa cartinha Nós nos despedimos de mais esta edição Do seu Jornal Legal A Notícia Postal Tchau Tchau Tchau, tchau A gente sabe que eu vou ler Eu vou ler agora Galeria de Arte Galeria de Arte Opa, Samuca, tá muito ocupado aí? Olha só, pode me dar uma mãozinha com o assunto? Claro, pode falar, jura? Ah, beleza. É que eu, o Tuca e o Tinta, nós estamos há um tempão tentando formar uma banda, né? Pois é, e a gente ficou pensando em vários nomes, mas nenhum muito bom. E daí, como tu é um cara que lê muito, a gente resolveu vir falar contigo pra ver se tu tem um nome legal pra indicar. Pois é, olha só. O livro que eu tô lendo é... Vários animais que foram abandonados pelos seus donos resolvem formar uma banda. Ah, que louco. E que livro é esse? É, Os Saltimbancos. É um livro que, na verdade, é um musical infantil, inspirado num conto dos irmãos Grimm, chamado Os Músicos de Bremen, que foi adaptado por Sérgio Bardotti e depois musicado pelo Chico Buarque. Boa, Samuca! Adorei! Saltaimbancos. Vai ser o novo nome da nossa banda, valeu, cara. Peraí, 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 peraí. Não é Saltaimbancos, jura. Presta atenção. Em primeiro lugar, é Saltimbancos. Se vocês vão colocar um nome que lembre um livro, seria legal ler o livro também, além de ouvir as músicas. Além das músicas serem boas, os personagens são bem legais. Tem a galinha, a gata e o burro. É, tem razão, né, Samuca? Ia ficar muito feio, depois que a gente for famosão, não saber explicar nada sobre o livro que inspirou a gente. Afinal, ler é tudo de bom mesmo. Valeu, Samuca. Falou. Falou, jura. Que legal. Falou, jura. Falou, jura.